E começou hoje o primeiro mutirão de mamoplastia redutora. A iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Sergipe visa reduzir a fila do SUS do Hospital Universitário, que ficou bastante prejudicada em razão da pandemia. Então, eu vou chamar agora a repórter Selma Souza, que vai trazer todas as informações sobre esta ação. Não é, Selma? Boa noite para você. Seja bem-vinda. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse primeiro mutirão da mamoplastia redutora, ele vai beneficiar 10 mulheres que aguardavam na fila por uma vaga. E esse que, na verdade, é o sonho de muitas delas. Para explicar um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com a doutora Tereza Witschari Menezes, que é presidente da Sociedade Regional de Cirurgia Plástica. Doutora, boa noite. Seja bem-vinda ao Jornal do Estado. Boa noite. Como vai funcionar essa iniciativa que já começou hoje? Então, a gente observou que essas mulheres estavam na fila, tem mulheres que estão há anos, né? E com a pandemia, as cirurgias programadas, que a gente chama de eletiva, elas foram todas paradas. E a fila do hospital universitário, de onde elas são provenientes, né? Não mudou. Isso também foi... Continuou da mesma maneira. Junto a isso, a gente notou que os residentes, né? Que são os médicos da cirurgia plástica que estão em formação, também estavam sendo prejudicados. Porque durante essa formação, eles não estavam podendo operar. Então, nós recebemos uma recomendação de que a gente poderia criar algum tipo de programa para que beneficiasse ou fizesse alguma ação social. E aí, eu pensei, junto com o restante da diretoria, resolvemos criar esse mutirão, onde a gente não poderia esperar por um hospital público para fazer isso. E eu saí fazendo orçamentos em quatro grandes hospitais da cidade, hospitais particulares, para que essa ação pudesse ser feita. As mulheres foram escolhidas pela fila do SUS, que estavam no hospital universitário. O nosso trabalho é completamente gratuito, né? É voluntário. Solicitei apoio à sociedade de anestesiologia, através da Copa Neste. O presidente, doutor Allen Newton, nos beneficiou também com esse apoio. E o hospital da Unimed, que foi um dos hospitais que a gente tinha solicitado, que também nos apoiou. Doutora, qual o perfil dessas dez mulheres? Bom, geralmente são mulheres que necessariamente elas não são obesas, elas não são gordas. São mulheres que têm uma mama muito grande, que trazem um peso considerável no tórax, por conta desse aumento de volume nas mamas, e que isso muitas vezes as impedem até na rotina diária. Trazem dores, trazem uma baixa autoestima, as impedem, inclusive, de uma convivência normal. Doutora, já há uma previsão de uma segunda iniciativa como essa, ou ainda é muito cedo a se falar? Se dependesse de mim, sim. Mas eu estou no finalzinho do meu mandato, e isso já era para a gente poder ter feito antes, mas por conta da pandemia nós não pudemos fazer. talvez a gente consiga fazer alguma outra coisa ainda até dezembro, não sei, mas já contamos, inclusive, com a parceria dos hospitais, que já manifestaram vontade também de querer participar, né? Mas vamos ver, eu não posso, eu estou terminando o meu mandato. Agora a bola fica para o próximo. Quem sabe fica um convite, né, para o próximo. Sim, sim. Doutora, obrigada pelas participações aqui conosco. É com você, Gilvan. Obrigado, Selma. Boa noite, viu?